Quando eu olho pro passado me sinto realizado Cada vez que eu tô rimando no microfone Colava na batalha querendo ser sorteado Tão feliz de tá ali que nem ligava pra minha fome Uma chance, uma oportunidade Eu volto pra comunidade com o brilho no olhar Toda vez que eu faço rima, pus mano e mina Que sente a mesma fita se identificar Inferno de vida Certo? Você começa Tô o microfone pra você? Deixa eu ver se tá certo Não, 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 tem que ficar assim pra formar Ei, ei, ei Boa noite batalha da aldeia, cês tão suave Vamos que vamos? DJ Cês tão suave? Lança a breva pra nós Ei, ei Vamos começar assim Dois versos, quatro versos Vem É só os vícios mais pesados da tribo Que incendeu a estampadora Na aldeia Estampadora É só os vícios mais pesados da tribo Que incendem isso é batalha Na aldeia Isso é batalha Na aldeia Ei, 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 ei É tipo assim ó Se diz o rei do flow, agora se acostuma Trezentos anos de caminhada Nunca rimou porra nenhuma Aê Vamos lá pro conteúdo sem palhinha Pronto pra te mostrar que rap é mais que cantadinha Não mostrou porra nenhuma e eu entro na sua memória Um terço da mensância não quase da sua história É não Assim que a gente faz ou pela saco Cê quer atacar mesmo ou então vem com o Tomolaco Você tá putante e bora pra fechar com os feitadeiros Depois pra te apontar e só gritar na raia É o Rio de Janeiro Aê Cês já querem mecar aqui de nove Chochão no pute-porque por cento de bunda Tem falo de história, na moral não proceder Mas só uma pergunta recalcada no rap Quem é você? Aê Eu vou responder E mano aqui não lucro Eu sou o cara que faz minha alta jornada Sem apologia pro intubro Aê Esse daqui foi eu Eu sou verdadeiro Eu tô provando que esse trouxa se fudeu Eu grito Rio de Janeiro E as ideias se infame Eu vou pro Rio e faço história São Paulo me chama Não é Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vir da morte? Aê Sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada Cê é só a preta que faz drama Tem que ter seu conceito Nesse chamada Mantenha o respeito Pela fama da estressão do tronculão E esse aqui é o nego que não representa aqui no rap Sabe por que? Tu é o moleque zulusão Bum, 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 tu quer ganhar um Big Mac? Sabe que é golpe baixo Não é Big Mac Isso é Big Isso com o loxo Até porque Minha rima aqui é limpa Pra quem é cá do Flamengo Hoje eu tô com meu flow Corinthians Você tá do flow Corinthians Mas suas ideias São meras besteiras O que adianta você vir com o flow do Corinthians? Se na hora do bola Você perde o gol Palmeiras A preta que faz drama Se liga camarada Não sou a Flora Matos Ela é preta de quebrada Com a pele mais clara que a sua Que a verdade não e crua Só pra você entender qual que é a sua contradição Eu não quero o Big Mac Vou acabar na casa zulusão Zulusão Eu bordo na churrasco Com o tamanho do porcão Aí minha nó Na moral Panca Esse porcão aqui eu vou fazer de janta Tem mais uma É só duas de cada Barulho pra essa batalha Galera Eu achei que era quatro Desculpa Bob Desculpa Galera Sejam justos Sempre Certo Barulho pra dupla Que começou Yung Zulusão Barulho pra Unity Pelé Zulusão Yung 1x0 Mas nada está perdido Certo? Certo É dois versos Tá bom É pra matar ou pra morrer É pra matar ou pra morrer É pra matar ou pra morrer E o que cês querem ver? Eu sou a preta que faz drama Mas nego sabe Que quando a questão é freestyle é rotineiro Eu sou a preta que faz drama Que vai bater em você em Brasília E antes de bater Já ganhou no Brasil inteiro Não ganha não É ficar Pipipi 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 O Unity Xalamais Aê Não se engana Nego Brown Entendeu? Já daqui A nega drama Só de ficar tranquila Na moral Não se engana Então respeita esse bagulho Eu sou verdadeiro Nego drama Qual foi minha nó? Na moral Aí não erra Cê tem que respeitar Nós é os pretos da favela É os pretos da favela original A preta que só faz drama O único drama Esse caso é o original Até pra se entender Até porque já tá pior E se o jogo for de copas Esse aqui é o casal maior Mas o que que é pior? Seja muito consciente Os pretos que faz drama Ou que se vende por corrente Agora fala com a verdade Eu faço drama E canto drama Essa é minha realidade Essa é minha só realidade Sabe que rimando Eu já mostro sagacidade Se vende por corrente Agora se fudou Olha lá sua dupla A limite da ideologia morreu Toma, toma Você tá muito estressado Sai daqui apoiador do Bolsonaro Toma no cu A inamorável curto clima Sem rima Só quer comida No caso você falou Apoiador do Bolsonaro Enquanto com certeza Cê não fecha a trajetória Até porque você é o arrombado Do Rio de Janeiro Bolsonaro Ele foi o mais votado Marulho pra sabatar a família Agora tá certo Agora tá certo Terceiro 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 Essa é a dupla do terceiro? É um só da dupla É um só Se escolham Porra Tira para o inferno Vem na vibe Vem na vibe Vem na vibe Eu vou te gastar Vamos ver se tu é bom Sem xamã pra te ajudar Mano, tu é fraco Tá de sacanagem Você só tem tamanho Mas na moral A sua cara feia Não me dá medo Porque tu é fraco no freestyle Calma, namorão Namorão Falou do xamã Sentimento é verdadeiro Pode até arriscar Cadeira de sal, mas não sei Ainda tá sem emprego Fica tranquilo Hoje cê tá fudido Tá tipo feliz Vamos quando o seu flow cantado Porque quando eu venho pro freestyle É só perigo Fica calma, namorão Namorão Lalaia, lalaia Você canta muito mal Não tenta imitar não Ouça o vacilão Que eu te quebro aqui rimando E até numa canção Até numa canção Com certeza é na city Vamos ver aqui Que vai ter me deslizando o flow beat Até porque pra mim você é um lixo É um cabaço sem freestyle E o seu caminho é um lixo Calma, calma, calma Sabe o que no bongo Você não ia brabar um pra caralho Por que que tá gaguejando? Calma Namorão, faço o gol A band escuta o beat E cresce no flow Eu tô caga gaguejando Eu tô, 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 tô rimando Com certeza O Zizu tá te espancando O Zizu tá te espancando Eu tô nascer da fusão Eu só me enchei Mas eu te latei na minha improvisação Eu tô dançando, eu tô dançando Eu tô dançando, eu tô dançando Improvisando O meu melhor travou Acho que você tá bancado Qual foi? Na moral, do sapatinho Pode tentar Você não vai ganhar de mim Será que eu não vou ganhar? Com certeza nessa partida Você tá ligado que eu vou fechando Sem segredo É que na verdade Xamanja também é um salve Hoje que vai ser Edu Pelé Aqui e fim que erro Barulho com toda a força do seu espírito Você que gostou das rimas de Pelé Barulho para as rimas de Zulusão Zulusão, próxima fase Muito barulho para Pelé e Winnipe MC não fica em choque, eles falam eu nem ligo Digo pro inimigo, pode deixar comigo O pai que tá no toque, eles querem hip hop Muita gente, gama com os amigos, faço o que a gente